E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por que você está aqui e já peço a você, para você deixar o seu like, seu joinha, tá? Muito importante galera e, cara, não custa nada para você, tá? Você só vai ajudar aqui o canal. Você assiste, ó, já deixa o seu like aí, cara, tá? Seria muito bom se os meus vídeos, por exemplo, dão 150 visualizações e desse 150 likes. Se dessem 200 visualizações e 150 likes, 200 likes, eu tenho vídeo com 30 mil visualizações e 100 likes. Então seria muito bom se a quantidade de views também fosse adequada a quantidade de likes, tá? Ajudaria muito o canal, vai ajudar muito o canal aqui e vai incentivar a gente a trazer cada vez mais vídeo para vocês nesse momento de Pokémon GO que está em baixa e muitos criadores de conteúdo de Pokémon GO estão até desistindo. Mas nós estamos continuando fortes aqui, trazendo conteúdos para entreter o seu dia. E se possível, já depois desse vídeo, você clica aqui na aba de membros do canal, tá? Clica na aba de membros do canal, vai ter um vídeo explicando todos os benefícios que você vai ter ao se tornar membro do canal. E um dos beneficios é sobre o que nós vamos falar do vídeo de hoje, tá? Que é sobre Pokestop. Nós vamos falar sobre Pokestop no vídeo de hoje e eu vou mostrar para vocês como está a minha cidade. Eu não vou falar para vocês, não vou mostrar para vocês como era a minha cidade, mas eu vou falar como era a minha cidade e como hoje está desde que eu cheguei no nível 40. Comecei a pedir Pokestops aqui, também teve no início meu amigo Thiago Poeta. Um abraço, Thiago Poeta, que no início me emprestou a conta nível 40 dele. E eu fiz alguns pedidos de Pokestop aqui para a minha cidade e a minha cidade hoje está totalmente mudada em questão de Pokestop e ginásio. E a sua também pode acontecer isso, tá? Se você chegar no nível 40, você pode pedir Pokestop na sua cidade. Mas se você não é nível 40, mas já quer realizar pedidos de Pokestop na sua cidade, eu posso lhe ajudar através do Fly. Dá uma olhada aí na aba de membros que você vai saber como, tá? A minha cidade mudou, graças a Deus. Desde que eu cheguei no nível 40, a minha intenção é só melhorar aqui a minha cidade. Os treinadores aqui da cidade estão muito felizes, tá? Com as Pokestops que estão aparecendo, os ginásios que estão aparecendo. E eu vou mostrar uma coisa bem especial para vocês agora, olha só. Galera, olha só. Essa aqui é a minha cidade. Olha o que eu tenho agora aqui em casa. Olha o que eu tenho agora aqui em casa, que é um ginásio. Apareceu um ginásio aqui em casa. Como assim apareceu um ginásio? Era uma Pokestop e que virou ginásio. Como que essa Pokestop virou ginásio? Eu já tinha duas Pokestops aqui em casa, tá? E agora essa aqui virou ginásio, porque apareceu essa nova Pokestop aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Essa nova Pokestop que eu pedi, que é uma secretaria municipal, tá? Olha só, me mandando mensagem aqui. Deixa eu só tirar aqui. Botar aqui. Isso. Tudo ao vivo, sem edição aqui, tá? Eu pedi essa Pokestop. Então, se na sua cidade tem secretarias municipais, vai ser que é uma secretaria municipal. Como minha cidade é pequena, minha cidade não tem, assim, museus, não tem estátuas no meio da rua, não tem coisa. Então, eu peço prédios públicos. Na sua cidade também eu posso pedir prédios públicos pra você. Como eu vou pedir? Dá uma olhada na aba de membros que eu vou, que você vai ficar sabendo. Então, galera, é uma satisfação muito grande, olha só. Agora eu vejo aqui na minha tela, olha só. Eu tenho aqui, olha. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte Pokestops contando com o Ginásio, né? Ginásio eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis Ginásios. Então, eu tenho dezesseis Pokestops e, ó, são seis Ginásios, né? Então, eu tenho quatro, quatorze Pokestops e seis Ginásios. Quatorze Pokestops e seis Ginásios. Só aqui na minha visão. E tem mais duas ali em cima. Então, teve um treinador aqui da minha cidade que até brincou. Falou assim, daqui a pouco tá aparecendo o Ibirapuera, a nossa cidade. Tá aparecendo Nova Iorque, ele falou. Tá aparecendo Nova Iorque. E ainda tem muitos espaços vazios aqui pra eu poder fazer, realizar pedidos de Pokestops, olha só. Se eu pegar aqui o IITC, olha só. Eu pego aqui o IITC, que é o aplicativo que eu uso para verificar aonde tem células vazias. Olha só, aqui é a minha cidade, olha só. Olha, aqui é o centro da minha cidade, tá? Tudo isso aqui é células vazias, onde eu posso realizar pedidos de Pokestops. E que, provavelmente, se forem Pokestops legais, né? A gente tá combinando aqui de fazer pinturas em portes, de... Ainda tem várias igrejas aqui ainda que não foram feitos pedidos ainda, tá? Por que que eu não fiz pedidos ainda? Porque eu também tô deixando pedidos pros membros do canal. Então, quando aparecer um membro no canal, eu faço pedido pra ele, tá? Então, tá tudo aqui, galera. Olha só, tá? A sua cidade pode ser transformada também. Se você virar membro do canal, tem um vídeo aqui explicando. Mas, resumidamente, todo mês você vai ter direito a realizar um pedido de Pokestops, tá? Todo mês. Então, isso aqui eu fiz, olha, desde março. Então, desde março que eu tô realizando pedidos aqui. Primeiro com a conta do meu amigo Thiago Poeta e agora depois com a minha. Eu tô lutando pra que a minha secundária que tá no nível 36 chegue no nível 40. Então, eu vou ter duas contas nível 40 pra realizar bastante pedidos de Pokestops, certo? Então, ajuda todo mundo. Se você me ajudar, eu posso te ajudar, tá? Bom, e nós vamos aqui pro vídeo de hoje pra avaliar pedido de Pokestops. Eu vou avaliar direto no celular mesmo, tá? Não vou abrir a tela do computador. Vou avaliar direto pelo browser do celular. E nós vamos avaliar alguns pedidos de Pokestops aqui, certo? Olha só, eu tenho aqui as minhas indicações. Olha aqui, ó. Tenho a minha indicação. Ainda tenho aqui, olha. Tá em votação, olha. Eu tenho quantas em votação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedidos em votação ainda pra serem avaliados. Desses 5, 4 são aqui na minha cidade. 1 é para o membro. Esse aqui é para o membro. Se você estiver assistindo o Italo, olha só. O seu pedido ainda está em votação. Foi feito no dia 15 de nove de 2020. E ainda está em votação. E eu espero que seja atendido, tá? O seu pedido, ok? Certo? Vamos aqui agora voltar. E vamos fazer uma revisão de pedido de Pokestops. Então, vamos lá. Primeiro pedido de Pokestops aqui. Olha só. Praça Anísio Oliveira Júnior. Bom, né? Araguatins Tocantins. Em Araguatins Tocantins. Bom. Placa da Praça Anísio de Oliveira. Placa sempre... Eu tenho um Pokestops aqui na minha cidade com uma placa. Então, também é aceitável. Ok? Tá aí, bacana. Tá de boa. Olha só. Vamos aqui agora colocar aqui. Provavelmente está numa célula vazia. Ok? De boa. Elevança Histórica Cultural. Ok. Visualmente Segundo Lá. É uma placa bonita, né? Acesso Seguro. É uma placa, né? Então, aqui temos... Olha só. Também, né? Tá na Praça. Ok. De boa. Primeiro pedido. Olha só. Praça. Primeiro pedido aí. Enviado. Ok. Então, espero que seu pedido aí de Araguatins Tocantins seja aprovado. Olha só que bonito aqui agora. Segundo pedido de Pokestop. Nós temos aqui em Açailândia do Maranhão. Aqui perto da minha cidade. Não. Não tão perto ainda, mas eu já fui em Açailândia. É uma cidade próxima. Dá umas 4 horas de viagem. Deixa eu ver o que deve ser desse Pokestop. Claro, um leãozão, né? Leão de Judá. Olha só, Leão de Judá. Grafite do Leão de Judá na Praça do Pioneiro em Açailândia Maranhão. É, o nome Açailândia ficou com A minúsculo, mas tá bonito, né? Olha como é que já tem bastante Pokestop lá. Cara, mas parece que está num ponto vazio, né? Ok. A relevância histórica e cultural é uma coisa bonita, né? Visualmente Singular, muito bonito também, né? Muito bonito. Acesso seguro, provavelmente, né? Porque é numa praça. Vamos ver aqui o local agora. Ahn... Não estou enxergando muito bem, tá? Ahn... Aqui eu não vejo. Mas essas questões de streets sempre tem a questão de que eles provavelmente não estão no mapa, né? Vamos colocar aqui. Parece que é 3 estrelas. Sempre é uma pontuação boa. Parece que é o local, ok? Vamos agora para o próximo pedido. Olha só, uma estátua em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Olha só, eu estou aqui no Pará e estou avaliando no Rio de Janeiro. Uma estátua bacana. Boys and Bears State Ware. É, ó, em inglês ainda, cara. Descrição em inglês. Muito bom. Muito show. Show de bola. Rio de Janeiro, né? Lotado de Pokéstop. Olha só, galera. Muito Pokéstop no Rio de Janeiro. É num jardim, né? Numa praça, assim. Elevância histórica e cultural? Ok. Visualmente singular? Ok. Hoje está tudo 5 estrelas, né? Acesso seguro? Cara, Rio de Janeiro, acesso seguro é complicado, né? Mas vamos colocar acesso seguro, tá? Temos aqui, olha só, o Struity V, certo? Mas é numa praça, certo? Tá ok aqui. Próxima, mais um pedido. Hoje está bacana, né? Esses dias eu vi, eu estava avaliando, apareceu o pedido do Pokéstop. Cara, eu postei até nos stories do meu Instagram. O cara pegou um tigre de brinquedo, o cara colocou assim, no cima do lençol e tirou e disse que era um parque. Cara, eu achei muito engraçado, tá? Eu postei até no meu Instagram. Então, nós temos aqui, olha, Planalto Paulista, São Paulo. Olha só, São Paulo. Isso aqui é o quê? É o quê? Não entendi. Torre Dona Mocinha. Mas é uma torre do quê? Vamos abrir aqui a foto, né? Parece ser uma torre de água, né? Não entendi bem. Não entendi bem a questão da foto aqui, tá, cara? Olha só, infelizmente, não entendi bem. Torre de água. Mas a foto não está bacana, não está visível. Deixa eu ter dado uma foto, né? Mais visível. Então, pela foto, eu vou dar três aqui pela foto, tá? Mas é uma torre de água, apesar que é a torre de água da minha cidade aqui foi. Torre de água da Dona Mocinha. Totalmente elegível. Por favor, aceitar a posição para não interferir em outra célula. Vamos lá, ok, né? Ah, provavelmente é aqui, olha só. Companhia, certo? Então, vamos lá, né? Ela é uma história cultural? Quatro. Se eu deixar tudo cinco, a galera fala assim, ah, por que tu não bota cinco em tudo para ajudar a galera? Se eu fizer muitas avaliações com cinco, cinco, cinco direto, eu tomo um bloco de quatro horas cada ano que dá por mal avaliações. E outra, se eu avaliar cinco estrelas em tudinho e as minhas relações elas passam. Aí, outro avaliador vai lá e avalia ela, por exemplo, algo que não era para ser post-top e eu avaliei como cinco. Vem outro avaliador duro mesmo, sabe? E avalia ela corretamente, vamos supor, da dois, da três, seis estrelas, cinco. E outros fazem a mesma avaliação. A minha avaliação de cinco cai negativamente e o meu perfil cai. E eu posso até deixar de ser um avaliador do Eiffel. Então, a gente precisa ajudar todo mundo, mas também tem que ser totalmente justo, tá? Então, visualmente segurar, ok. Acesso seguro, não sei, né? Vamos colocar quatro aqui. A localização, deixa eu ver aqui. Sempre que eu não acho aqui, mais ou menos, eu boto aqui no três que é, que diz assim que parece o local, tá? Então, torre de água, não vai interferir negativamente, mas também eu não tenho certeza quando eu estou em dúvida. Então, não interfere negativamente. Então, mais uma avaliação aí, tá? Vamos aqui para a última, tá? Que a gente falando de Pokestop. E a gente vai terminar com essa daqui, olha só. Cara, olha só. Apareceu. O que é isso aqui, galera? Isso é um boneco, cara. Isso é um chapéu. Um chapéu comitiva levado dos lisos. Cara, olha só. O cara perdeu um pedido porque eu vou fazer uma coisa dessa, cara. Levado dos lisos. A comitiva levada, eu vou até ler, cara. A comitiva levada dos lisos foi a primeira comitiva criada na cidade há mais de 200 anos. Ela faz histórias com seus filhos e com avogados com as minhas mais belas de todo o estado. Cara, mas onde é que tu vai colocar essa Pokestop? A importância de um local como esse é por conta dos dias de lazer que podem ser em família. Onde criança foi, blá, blá, blá. Colocou até aqui, ó. Cara, até que tem poucas Pokestops na cidade. Onde é que é isso aqui? Tailândia, cara. Tailândia aqui na minha cidade. Aqui no meu estado do Pará. Cara, mas eu não posso avaliar isso aqui como positivamente. Não posso. Porque se eu avaliar positivamente e uma galera vinha avaliando negativamente, eu tomo o meu perfil de Wayfair e cai, cara. Então não tem como avaliar isso aqui positivamente, tá? A gente acha engraçado e tudo, mas não tem, cara, tá? Vamos colocar aqui, ó. Dois. Ah, vamos colocar dois aqui. Porque não tem, cara. Histórico cultural, dois. Visualmente singular, cara. É um boné, cara. Acesso seguro na cabeça do cara, né? Localização. Vamos colocar pra não dizer assim coisa. Então, vamos enviar. Então, olha só. Sempre tem uma pegadinha. Então, a gente fica por aqui com essa avaliação, tá? Deixa eu ver se a outra é até. Essa aqui eu vou avaliar em off, né? A gente fica por aqui com essa avaliação. Espero que você tenha entendido, né? O meu ponto de vista. Se você quiser ter pedido na sua cidade. Muita gente tá me pedindo pra eu poder fazer pedido de Pokéstop. Mas eu falo, gente. A prioridade é pros membros. Então, se você virar membro do canal. Eu entro em contato com você. E a gente faz o pedido pra você de boa. Aí, se ser aprovado. Aí é outra história, tá? Mas todo mês você vai ter direito a fazer um pedido de Pokéstop. Então, um abraço pro Sotec. Até a próxima, se Deus quiser. Eu espero você na aba de membro do canal. Um abraço. Até a próxima.